E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal NexGames e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Cloud, já que finalizamos o gameplay de Final Fantasy VII, nada mais justo do que contar aí a história do nosso querido amigo Cloud Strife. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar. Cloud Strife é o protagonista do RPG da Square Soft, agora conhecida como Square Enix, Final Fantasy VII. Sua aparência é marcada pelo cabelo loiro espetado, olhos com estranha coloração azul, uma característica pertencente ao grupo Soldier, causado pela exposição à energia Mako. Roupa de cor preta e sua Burst Sword. Uma espada com uma característica em especial, a lâmina de tamanho exagerado. A princípio, Cloud se mostra frio, triste e indiferente, mas aos poucos vai mudando e se adaptando à função de líder. O desenhista do personagem, Tetsuya Nomura, revelou que a aparência original de Cloud seria com o cabelo preto, penteado para trás e não espetado. Isso deveria ser um contraste com o antagonista da história, o Sephiroth. De qualquer modo, para dar mais ênfase ao seu papel de protagonista no jogo, Nomura mudou seu visual, dando o cabelo espetado, loiro e brilhante. Ao que parece, o visual original do cabelo foi dado ao personagem Zach Fire. De qualquer modo, parece que Nomura aderiu ao conceito inicial, anos mais tarde, em Chris Scott e Final Fantasy VII. O desenhista de cenário, Kazoshi Nojima, expressou que a dinâmica de relacionamento entre o jogador e o personagem principal num Final Fantasy é algo em que sempre trabalha delicadamente. E em Final Fantasy VII, Cloud o levou a fazer cenas em que o jogador se coloca na posição do personagem e decidir por si mesmo o que o personagem está pensando. Essa dinâmica, jogador-personagem, é refletida em muitas oportunidades que são dadas ao jogador de escolher o jeito com que Cloud irá interagir com os personagens da história, particularmente onde há potencial romântico envolvido. Em Final Fantasy VII, Cloud é a força central na qual é construída toda a narrativa. No início, Cloud é apresentado como um mercenário ex-soldier que carrega um ar desinteressante sobre si. Durante uma missão que ele ajuda o grupo anti-Shinha, Avalanche, ele encontra uma jovem mulher com o nome de Aerith Gansborog, que é perseguida pelo Sturks, por ser descendente de uma tribo ancestral chamada Cetra. Com o passar do jogo, cria-se um laço entre Cloud e Aerith. Depois, o jogador é introduzido a Sephiroth, um soldado de primeira classe da Shinra. No começo do jogo, o passado de Cloud é um mistério. Ele diz que estava na cidade de Nibohen com o Sephiroth, quando o mesmo descobriu suas origens como experimento da Shinra. Subsequentemente, transformado pela ira, massacrou os habitantes da cidade. Em Final Fantasy VII, Advent Children, é revelado que dois anos após o fim de Final Fantasy VII, Cloud passa a viver com Barret e Tifa, na cidade de Eide, e como Barret, retornou para sua cidade natal, Corel. Cloud se mudou com Tifa e a ajuda a criar duas crianças, a Marlene, filha adotiva de Barret, e Denzel, um órfão. O trabalho dele é como entregador do Strife Delivery Service, ou Serviço de Entrega Strife, que Tifa acabou erguendo em sua nova taverna. Algum tempo depois, Cloud começou a sofrer sintomas da doença Geostigma, deixando seu braço esquerdo coberto para esconder a desfiguração que a doença causa. Desde o fim de Final Fantasy VII, Cloud cultivou um rancor pela culpa da morte de Zack, seu melhor amigo, e da Ares, a mulher que Zack amava. E, em consequência, buscou refúgio, se mudando para a velha igreja abandonada, onde Ares cultivava flores. A confusão de Cloud em Final Fantasy VII é substituída pelo rancor que guarda, e ele não consegue se perdoar por não ter conseguido salvar as vidas daqueles que ele protegia e amava. Em Final Fantasy Tactics, Cloud aparece após ser transportado por uma máquina do tempo, construída por Besrodio Bunanza, em contato com Azudic Stone, após o estranho aparecimento de Ares em Zarguidas Trade City, onde está vendendo as flores. Cloud é transportado e segue para a cidade onde Ares foi vista para salvá-la. Lá ele luta para salvar Ares de Agiotas e, em seguida, se une ao grupo de Hansa Beov para ajudar na busca das Odisic Stones e, com a ajuda delas, voltar para o seu tempo. Cloud aparece primeiramente na série Kingdom Hearts no primeiro jogo em Olympicos Coliseu. Cloud é um mercenário contratado por Hades para derrotar Hércules. Sora, protagonista de Kingdom Hearts, o derrota e o impede de destruir Hércules. No segundo jogo de Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Chi of Memories, Cloud aparece como uma lembrança e, no terceiro jogo, Kingdom Hearts 2, ele vai morar em Hollow Bastion, junto com a Ares, Leon, Cid e Yuffie. Nos dois primeiros jogos da série Kingdom Hearts, ele tem um visual exclusivo, em que sua roupa é uma mistura com a roupa de Vincent Valentine, onde ele possui o traje do primeiro jogo e a capa e a garra metálica de Vincent. Já em Kingdom Hearts 2, seu traje é como o de Final Fantasy VII Advent Children. Claude Strife é o personagem principal de Final Fantasy VII e um importante personagem na série Kingdom Hearts. Um arrogante e orgulhoso espadachim inicialmente, Claude acreditava ser um membro de uma unidade de guerreiros da elite chamada Soldier. Ele descobre que suas memórias são falsas e, com a ajuda de seus amigos, aprende que há mais em ser um herói do que possuir força física e fama. Ele é o sétimo protagonista da franquia Final Fantasy e o primeiro dentro da copilação de jogos de Final Fantasy VII. Porém, em ordem cronológica, ele seria o terceiro protagonista das compilações. Então, mais tarde, eu comecei a pensar que eu era diferente, que eu era diferente daquelas crianças imaturas. Essa é uma frase dita de Claude em Final Fantasy VII. Claude nasceu na vila de Newberheim e tinha Tiffelocart como vizinha. Seu pai morreu quando ele era jovem e ele foi criado por sua mãe. Como uma criança, Claude não tinha amigos próximos e, talvez, como um mecanismo de defesa, se convenceu de que ele era superior às outras crianças da aldeia e, por isso, não se importou. Ele tinha uma queda por Tiffelocart, mas odiava seus amigos, o chamando de maturo. Embora os dois se considerem, e são considerados por outros, como amigos de infância, para Tiffelocart eles não cresceram juntos, apesar dele ter sido seu vizinho. Quando Claude tinha nove anos, a mãe de Tiffelocart morreu e Tiffelocart insistiu em poder vê-la cruzando o Monte Nibel. Claude a seguiu e, quando uma ponte caiu, ele caiu ao tentar salvá-la. Ele escapou ileso, mas a vida de Tiffelocart estava em grave perigo. O povo da cidade acreditava que a expedição até a montanha tinha sido uma ideia de Claude, e o pai de Tiffelocart o proibiu de se aproximar dela. Claude se culpava por não salvá-la e desenvolveu um problema de raiva, entrando em brigas por pouca ou nenhuma razão. Com a idade de 13 anos, Claude soube da história de Tiffelocart e suas façanhas. Resolvendo tornar um herói como ele, Claude decidiu tentar se juntar a Soldier. Ele chamou Tiffa para a Torre de Água para contar a ela sobre sua partida, esperando impressioná-la com sua decisão e prometeu salvá-la se ela estivesse em apuros. Na primavera seguinte, ele partiu para a cidade de Midgar. Eu estou procurando por alguém. Hades prometeu ajudar. Eu tentei explorar o poder das trevas, mas saiu pela culatra. Eu caí na escuridão, e eu não pude encontrar a luz. Claude em Kingdom Hearts Personalidade de Claude Claude, em praticamente todas as suas aparições, é visto como um personagem estoico e melancólico, atuamentado por culpas de fatos passados, parecendo ser incapaz de superar suas falhas. Mas variações de personalidade podem ser vistas em algum momento, principalmente em Final Fantasy VII, onde devido aos efeitos do envenenamento por Mako e a influência das células de Genova em seu corpo, Claude inconscientemente desenvolve uma personalidade falsa, misturando suas memórias de personalidade com a de Zack. Com a ajuda arrogante e egoísta que ele acredita que um Soldier de primeira classe teria. Ao restaurar sua verdadeira personalidade no jogo, Claude demonstra uma personalidade muito mais positiva que suas outras aparições, sendo uma pessoa de mente aberta e que se preocupa com o vínculo que ele forjou com seus amigos. Então esse vídeo, galera, é um pouquinho aí da descrição de Claude Strife de Final Fantasy VII e também em Kingdom Hearts. Eu espero aí que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um like pra ajudar na divulgação, se inscrevam no canal e na descrição do vídeo tem nossas páginas de divulgação e o nosso site oficial com informação diária pra você. Eu conto com sua ajuda, um grande abraço e até a próxima.